E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo, né, provável que é o último vídeo do ano aqui no canal Samuel Kadest, beleza? E falar em último vídeo do canal aqui, não é o último vídeo que eu vou postar no ano, tá? Muita gente ainda não se inscreveu lá no canal secundário, galera, o primeiro link é na descrição aí, mano, se inscreve lá, porque o canal tá muito da hora, tô postando vídeo de GTA, mano, tem mais de 30 vídeos pra gente postar lá naquele canal, porque eu já gravei muito, mano, gravei muito vídeo, até falei com os moleques, mano, vou parar de fazer esse muito serviço, porque eu já gravei muito, não pede pra eu gravar muito não, que tá osso, mano, tá osso, o João tá ligado como é que tá a minha situação lá, mano. Então, mano, se inscreve lá, já tem muito vídeo pra postar, ano que vem eu vou começar uma série nova lá também, cara, me deu uma dica lá, inclusive, uma dica muito básica, muito simples, mas que vai, que pode, né, mudar muito a situação do canal, né, no próximo ano. E também, galera, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, né, caso você não seja inscrito, já caiu de paraquedas aí, já se inscreve, dá like, mano, porque o conteúdo é muito da hora, beleza? É, perde o Playstation 2 aí, pra quem não sabe, né, faço conteúdo de Playstation 2, é, Master League também, rumo ao Astrolato, então já se inscreve aí, o conteúdo é bem legal e basicamente exclusivo, né, vamos dizer assim. Bom, galera, esse ano aí no canal, mano, foi muito, muito legal, né, podemos dizer assim, foi ano que eu ganhei mais inscrito, mas foi o ano que teve mais queda de rendimento, é, foi o ano que eu não consegui, é, consegui quase nenhuma série, né, a não ser essa do rumo de lado com o Samuzovich, que engatou bem, inclusive os 10 primeiros episódios pegaram mais de mil visualizações, foi muito bem a, a série do Samuzovich, né, é, mas, mano, foi um ano que, sei lá, eu, foi o ano que eu mais cresci, mas foi um ano que, mano, eu não cresci, tá ligado? Porque eu cresci numericamente, só, digamos assim, ganhei 4 mil inscritos só esse ano, véi, os inscritos novos que chegaram, parece que eles meio que abandonaram o canal, tá ligado? Porque eles se inscreveram através do vídeo do FIFA, ou se inscreveram através das dicas do rumo ao Astrolato, parece que a maioria dos inscritos não se inscreveram por causa do meu conteúdo principal, que é o rumo ao Astrolato em si, né, a série. Então, isso ficou um pouco, sei lá, mano, ghost, né, meu canal, tanto que você pode ver que o feedback do meu canal era pra ser quase mil views, né, já que eu tenho 6 mil inscritos. Porém, mano, os inscritos são todos bagunçados, né, eles são, é, sei lá, mano, eles são, é, cada um se inscreveram pra alguma coisa, tá ligado? Eles se inscreveram pra GTA ou se inscreveram pro FIFA e eu não posso manter tudo ao mesmo tempo, cara, porque senão eu fico maluco, como já eu disse pra vocês, né, por isso que eu só tô mantendo uma série pra fazer de teste no meu canal como que eu vou ficar, né. Foi assim o resultado, mano, eu consegui postar vídeo quase todo dia, né, de rumo Astrolato, né, a semana toda lá. E, mano, foi isso que deu, tá ligado? Não tem como manter mais de duas séries no máximo, tá ligado? No máximo, duas séries. Ainda mais agora que eu tô criando, assim, o segundo, o segundo canal, né, então fica meio difícil pra mim, mano, então. Mas foi, fora isso, mano, foi um ano muito bom, né, no meu canal teve uma queda aí, um feedback muito esquisito, muito, de repente, né. Com certeza foi um bug do YouTube, não foi porque a galera tava achando que o conteúdo tava ruim, né, mas era porque foi um bug do YouTube que eu sei disso porque foi de uma hora pra outra, cara, não foi, tipo, caindo aos poucos, tá ligado? Foi de uma hora pra outra, então, mesmo colocando um título chamativo nos vídeos, eu não consegui recuperar esse feedback, então o YouTube destruiu praticamente o meu canal esse ano, né. Mas, mano, vida que segue 2019, espero conseguir fazer aí uma coisa, manter esse mesmo conteúdo, só que de uma forma diferente que irá chamar atenção das pessoas, né, chamar atenção aí de não inscritos, né, porque esse ano eu percebi também, eu abri os meus olhos e percebi que eu fiz um conteúdo muito para os inscritos e não para os não inscritos, tá ligado? Então, eu atraí muito a pouca gente no meu canal esse ano, galera. Bom, mas é basicamente isso que eu queria falar, mano, eu consegui, é, muito, fazer muitas amizades através do YouTube, é, esse ano, né, conhecer muita gente, cara, eu sou grato a cada um, é, das pessoas que eu conheci, pessoas muito legais, é, mano, é, só tem a agradecer, mano, o YouTube também não é só o lado ruim, né, é o lado bom também. Mano, eu consegui tirar também meu primeiro dinheiro, né, esse ano, consegui bater os 100 dólares lá de 100, pela primeira vez, então, mano, é, esse ano foi o ano que eu tive mais visualizado. Mas também foi dos vídeos antigos, né, não foram dos vídeos novos, foram dos vídeos antigos. Pode ver aí que o vídeo, é, que eu postei esse ano, velho, o maior vídeo foi o aposentadoria do Monstro Lato, que foi 15 mil visualizações, né. Ano passado foi de 40 mil e o de 2016 foi de 71 mil hoje, né, que é o FIFA, o de 40 mil do ano passado é o, as dicas do Monstro Lato, beleza? Beleza? Bom, galera, então é isso, eu queria falar isso pra vocês, agradecer a todos aí, mano, e se inscreveram no canal, que apoiaram sempre, tá ligado? É, sou muito grato a vocês, mano, e eu andei lá na comunidade do canal pra vocês estarem mandando perguntas pra eu estar respondendo em vídeo, E eu vou estar respondendo algumas aqui, beleza? Não vou responder todas porque uma já pode responder a outra, beleza? É, vamos lá então, mano. O Eduardo Dau, Dau pra, perguntou qual é o meu time europeu favorito. Bom, eu torço pra três times, é, na Europa, né. Um é o Borussia Dortmund, o Manchester City e o Barcelona. Mas o meu favorito é o Barcelona, galera. Quem é já inscrito no canal, antigo já sabe que eu torço muito para o Barcelona, beleza? O meu time favorito, não só na Europa, como no mundo inteiro, torço mais pro Barçal do que pro Flamengo, né. É, pra quem já me conhece aí, tá ligado. Lucas Games perguntou qual foi o maior jogador que eu, é o maior jogador que eu já vim jogar em toda a minha vida, mano. Lionel Messi, com certeza. Gustavo Senna mandou ali um Feliz Natal, mas já mandou um Feliz Ano Novo, que Natal já passou, né, mano. Então, Feliz Ano Novo pra você, mano. O Elton Felipe perguntou qual foi o melhor jogador, o melhor jogo que eu já joguei no PS2, mano. Então, eu vou responder aqui, mas todo mundo já sabe que é o GTA Sanders, cara. Mas, porém, eu tô mudando um pouco minha opinião, cara. Tô mudando um pouquinho aí, porque tô jogando muito perto de Playstation 2. Acho que o PS tá sendo o meu jogo favorito desde 2016 pra cá. Mas ainda, mano, o GTA Sanders é quase imbatível, tá ligado? O Real Gameplay perguntou como eu consegui melhorar meu jeito de jogar futebol de PS2, mano. Então, fui jogando contra a máquina e conto meu irmão, cara. O jeito é você jogar contra alguém que tenha um jeito macetado, né, no caso a máquina, né, que sempre te passa a parinha ali de como você macetar bem. E também, mano, jogar contra quem é melhor do que você, tá ligado? Você vai adquirir muita experiência e vai tá ligado aí já como jogar bem. No meu caso, eu ganho contra o meu irmão. Na época, ele era melhor que eu. Hoje em dia, eu rendo, mano. Eu rendo aqui em casa no PS2. Robert te perguntou se eu pretendo trazer o FIFA 19 pro canal, mano. Mano, basicamente, no jogo da nova geração, eu não tô pretendo trazer nenhum, mano. Por enquanto, né? Mas, nas próximas edições aí, quem sabe, quando eu tiver um PS4, Xbox One, como você vê na próxima pergunta aí, se eu pretendo comprar um Xbox ou PS4, pretendo sim comprar um PS4. Ainda não agora, mas mais pra frente, assim, quando eu tiver com a minha vida mais ajeitada aí. E com o PC, melhor, né? TV Mania perguntou se eu jogo no PC ou no console. Não, eu jogo nos dois, né, no PC ou no console. Porém, eu jogo mais no console, né? Ativamente, eu tô jogando muito GTA V no PS3, mano. E no PC, eu jogo mais com a galera aí, o Gmod e tal. Os jogos que eu tenho aqui, Brawlhalla, jogos bobo, assim. Jogos casuais, assim, no PC, né? Então, no caso, o Gmod vale pra vocês aí. O Claudio Barbosa perguntou se eu não trago um Ronstad no PS3, mano. PS3 no futebol não trago mais nada, a não ser que seja online, mas... Mesmo assim, já que ninguém faz mais PS3 pro PS3, quando eu não faz mais, então... Não pretendo trazer mais vídeos de futebol no Play 3. Porque, mano, já dá uma desanimada danada não ter cena de entrada, cara. Só cena de entrada já me desanima bastante, né? Pô, mano, já não tem estado direito. Agora, quando eu me perdeu, eu tenho licença com... Com a Liga Espanhola, a Champions League. Mano, PS é o meu jogo favorito do futebol, tá ligado? Aí eu vou colocar um mod aí no PS3, que dá pra licenciar tudo. E pra carregar o escudo, mano, demora, sei lá, segundos, tá ligado? Pra carregar o escudo que você vai colocar pateado lá. E, mano, já não dá um desanimo danado, cara. Não dá um desanimo danado, então eu não pretendo trazer aí nenhum jogo de futebol do PS6. Mas já tentei trazer FIFA, hein? Não deu muito certo, galera. Quem sabe eu volto um dia, mas... Sei lá, não dá ânimo, tá ligado? O Flávio Game perguntou quantos anos eu tenho. Tenho 20, mano. A Maria Verino sempre pergunta sobre o Moapete, né? Então ela lançou logo a pergunta aí, já que eu falei que é de poder, né? É, porque eu não faço, mas a Master League do Moapete. Galera, como eu disse, não tinha parado de fazer ela. Eu tinha dado um tempo só, né? Pra testar essa série de Rumo a esse lado como ia ser. Se eu fizesse só Rumo a esse lado no canal e parasse todos os outros vídeos, né? Pra ver como que ia funcionar. Mas agora, mano, fica a duas Master League. Agora eu comecei a Master League no PES também, né? Ficava duas Master League no Moapete, mas não ia dar muito certo, não. Então, esquece, mano. Vamos fazer só a Master League do PES 2019. Pode ser que quando eu termino a PES 2019 eu faça a do Moapete, né? Então, vamos ver, mano. Eu tenho um ânimo pra fazer ela. Joadson Souza perguntou qual é o meu jogador favorito e qual é o seu time do coração. Bom, já tá respondido, né? Leonel Messi, Flamengo e Barcelona. Primeiramente, Barcelona. Douglas Souza perguntou qual tipo de música o povo mais gosta, né? Bom, gosta de Trap, Trap Music, né? E música gospel, beleza? Ah, ele mandou um salve, pediu um salve e mandou um Feliz Natal. Bom, salve pro Douglas Souza. Porém, Feliz Ano Novo porque Natal já passou, né? Ah, mandou um Feliz Natal pro ano que vem de uma vez adiantar. O Elton Vieira Araújo perguntou onde eu moro. Eu moro em Petrópolis, né? Rio de Janeiro. O Victor Manuel perguntou se eu também fico entediado em jogar a mesma coisa. Tipo, eu jogo a Master Liga, mas depois de um tempo fica chato. Como eu faço pra evitar isso? Salve, Victor Manuel. Então, mano, eu jogava muita Master Liga também. E também joava bastante, né? Porque você joga com o mesmo time, você joga a mesma Liga, você não pode mudar de time, entendeu? Então, os jogadores se aposentam, depois, sei lá, e voltam, mas é a mesma coisa de sempre. Então, mano, é... Cara, por isso que eu gosto mais de jogar com o Master Liga hoje em dia do que a Master Liga, tá ligado? É... O Master Liga tu pode mudar de time, tu pode escolher o destino diferente, tá ligado? Tu pode... É, sei lá, optar por escolher um clube mais fraco, não, sei lá, tu que sai, tá ligado? Já a Master Liga, se você sempre a mesma coisa, você ganha no título, você sendo o melhor do mundo, lá no topo e tal, e passa aqui lá. E vai ficar na mesma coisa de sempre, cara. Se fosse a Master Liga, igual a Master Liga do PS 2019, se você pudesse treinar outros times, né? Como fosse no FIFA do PS2 mesmo, no caso, aí sim seria mais legal, mano. Mas eu também já enjoei muito de Master Liga, né? Vou voltar agora, porque eu meio que senti saudade, né? Então, tô voltando agora no PS 2019, mas... Master Liga é realmente enjoo, se você jogar mais duas temporadas, ganhando tudo, já enjooa. Mano, o Robert Game perguntou qual é o meu maior sonho. Então, meu maior sonho, cara, é viver disso aqui, mano. Viver disso aqui, trabalhar pra ninguém, trabalhar somente pra mim mesmo. E saber, mano, de que todo final do mês vai cair o salário, pelo menos pra eu pagar as contas, tá ligado? Pra eu comprar o que eu quero no final do mês. E, mano, só isso. Meu maior sonho é esse, mano. Viver de YouTube e mais nada, mano. Trabalhar pra mim mesmo. O Ninguém Liga perguntou aí qual é a sua meta para 2019 no KNO. Então, mano, é... Minha meta é atrair público novo, tá ligado? Atrair mais gente no meu conteúdo que eu vou injetar aqui no canal, mano. No meu novo conteúdo que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, né? Não vou falar agora pra não trazer muita expectativa, mas... Eu vou estar fazendo de uma forma diferente, né? No meu canal agora. Vai ser o mesmo conteúdo, vai ficar tranquilo que eu não vou mudar. Mostralar tudo não vai sair. Master Liga não vai sair. Conteúdo de PS2 não vai sair, vai ficar tranquilo, tá? Mas eu vou fazer de uma forma diferente. Vou adicionar mais um conteúdo que não vai ser... Pode ser algumas vezes sim, mas algumas vezes não vai ser relacionado a games, tá? Então, fiquem de olho aí, mano, que... Sei lá, talvez esse tipo de conteúdo vai trazer mais gente pro meu canal. O KNO Gamer KK perguntou aí qual é o meu dublador favorito, cara. Mano, eu tô ligado quem é, mas não sei o nome dele. Então, eu vou dar uma pesquisada aqui. Então, galera, pesquisei aqui. O nome dele é Márcio Seixas, mano. É o cara que dublou o Alfred no filme do Batman. E o cara que dublou o próprio Batman, né? E o cara que dublou também aquele personagem principal do filme Gran Torino. Ela supera. Mas e você, como é que anda? Aham. Nada. Tenho respeito por ela. A voz dele é zica demais, mano. Mas bom, galera. Então, isso. Vou ficando por aqui. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Desejo um prós por 2019 pra vocês, beleza? Que, sei lá, mano. Desejo sucesso pra vocês. No que vocês quiserem seguir, beleza? Seja lá em YouTube ou seja por fora, não sei. Mas, mano. Eu desejo tudo de bom pra vocês, mano. E não se prenda a números, não. Tipo, 2019 pra começar... Mas a mesma coisa, cara. Tipo, sua vida não precisa mudar. Só porque vai chegar 2019, tá ligado? Sua vida tem que mudar cada dia a mais. Mano, é isso que eu falo pra vocês. Eu falo que vai ter mudanças em 2019 no meu canal. Mas é porque é uma coisa diferente, tá ligado? A YouTube é diferente. A YouTube é muito focada em algoritmo. Não muda em algoritmo. Então, a partir de 2019 ele vai mudar. Então, vou aproveitar essa oportunidade, né? Pra ver... E mudar meu conteúdo. Pra ver se vai... Atingindo alguma coisa nesse YouTube aí. Se eu consigo alcançar mais pessoas, né? De uma forma diferente. Bom, galera. Então, é isso. Eu ficando por aqui. Feliz 2019. Último vídeo do ano. Espero que vocês tenham gostado do meu canal esse ano, né? Quem é novo aí, pode se inscrever, mano. Que vai ter muito conteúdo ano que vem. Pra ficar tranquilo, mano. E eu vou falar pra vocês, mano. Essa musovic não acabou ainda, tá? Pra ficar tranquilo. Isso aqui é só o começo. Tamo no episódio 22 ainda, fi. Então, pode ficar tranquilo. Dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro. Vai voltar o rum ao estrelato. Beleza? Então, é isso, galera. Eu vou falando por aqui. Muito obrigado. Novamente. E é nóis. Tamo junto. Até ano que vem. Fui. Tchau. 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 E aí